Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a sessão sonene do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, em que se dará posse ao excelentíssimo senhor doutor Ricardo Ribeiro Martins, no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para o BN2022-2024. Ouviremos agora a execução do hino nacional brasileiro. 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 Deus em sonhos lindos campos tem mais flores Nossos mortes tem mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Compatria, amante, amante, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostenta as estrelado Dedica o verde louro desta fãmula Paz no futuro e glória no passado Mas serves da justiça clava forte Verás que o fim do teu não foge a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras línguas do Brasil, pátria amada Os filhos desse sol mais vão, gentil Pátria amada, Brasil Consigno e agradeço as honrosas presenças do excelentíssimo senhor conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Oswaldo Albuquerque, Corregedor Nacional do Ministério Público O doutor Cláudio Wolf Harger, Corregedor-Geral do Ministério Público de Rondônia e presidente do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União O presidente do desembargador José Carlos Maldonado de Carvalho, primeiro vice-presidente, representando o presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado O desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, Corregedor-Geral da Justiça do nosso Estado Os desembargadores Joaquim Domingos de Almeida Neto e Giselda Leitão Teixeira, que prestigiam a nossa solenidade Registro também a presença dos Corregedores Gerais dos Ministérios Públicos Do Ministério Público do Militar, doutor Samuel Pereira Do Ministério Público do Tocantins, doutor Marco Antônio Alves Bezerra Do Ministério Público do Maranhão, doutora Temes Maria Pacheco de Carvalho Do Ministério Público de Amazonas, doutora Silvia Abdala Tuma Do Ministério Público do Amapá, doutor Jair José de Gouveia Quintas E do Estado de Pernambuco, doutora Patrícia Carneiro Tavares Consigno também a presença da Corregedora-Geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, doutora Kátia Varela Melo Registro também a presença do Subprocurador-Geral de Justiça e Administração E presidente da Caixa de Assistência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Doutor Eduardo da Silva Lima Neto e do doutor Davi Francisco de Faria, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça E por fim, registro também a presença das madrinhas do Impossando As Procuradoras de Justiça, doutora Cláudia Maria Macedo-Pierre de Gelo dos Santos E doutora Paula Melo Chagas, que numa solenidade presencial acompanhariam doutor Ricardo na posse de hoje Na nossa sessão de posse do doutor Ricardo como Corregedor É uma sessão do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça E registro, portanto, a presença dos membros Doutora Maria Cristina Palhares dos Anjos de Telecheia, nossa decana Doutor Adolfo Borges Filho Doutor José Maria Leone Lopes de Oliveira Doutor José Antônio Leal Pereira Doutor Alexandre Araripe Marinho Doutora Heloísa Maria Alcufra Miguel Doutor José Roberto Paredes Doutor Marcelo Doutro Leite Doutora Ângela Maria Silveira dos Santos Doutora Márcia Maria Tamburini Porto E doutora Carla Rodrigues Araújo de Castro Neste momento convido o excelentíssimo senhor doutor Ricardo Ribeiro Martins Eleito para o cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Para o BN 2022-2024 A prestar o compromisso solene Por favor, doutor Ricardo Prometo servir ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com dedicação e lealdade Promovendo e fiscalizando a obediência à Constituição e a exata aplicação das leis E exercendo com retidão e zelo o munos de orientar e fiscalizar as atividades funcionais E a conduta dos membros da instituição Consciente de que estes são os deveres inerentes ao cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público Muito obrigado Agora passo a palavra à doutora Carla Rodrigues Araújo de Castro Procuradora de Justiça e secretária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça Para fazer a leitura do termo de posse Termo de posse solene do Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Eleito pelo Colégio de Procuradores de Justiça para mandato de dois anos A ser exercido entre 23 de junho de 2022 e 22 de junho de 2024 Aos 22 dias do mês de junho do ano de 2022 Em sessão solene do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça Realizado em ambiente virtual Por intermédio de videoconferência Na presença do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça Doutor Luciano Oliveira Matos de Souza Foi dada posse ao doutor Ricardo Ribeiro Martins No cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público Para mandato de dois anos A ser exercido entre 23 de junho de 2022 e 22 de junho de 2024 O qual prometeu bem e fielmente cumprir os deveres inerentes Ao cargo para o qual foi eleito em pleito realizado no dia 30 de maio de 2022 Consoante o que dispõe o artigo 23 da Lei Complementar Estadual Número 106 de 3 de janeiro de 2003 E a deliberação do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça Número 54 de 4 de abril de 2022 E, para registro, lavrou-se este termo Que vai assinado pelo presidente em pelo empossado Muito obrigado, doutora Carla Neste momento, portanto Declaro empossado no cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro O excelentíssimo Procurador de Justiça Ricardo Ribeiro Martins Que exercerá seu mandato no bienio 2022-2024 Registro a presença do ilustre presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Doutor Cláudio Henrique da Cruz Viada Neste momento, passa a palavra A excelentíssima senhora Doutora Luciana Safa Silveira Que hoje deixa o cargo Para o seu pronunciamento Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça Do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Doutor Luciano Oliveira Matos de Souza Excelentíssimo senhor Corregedor Nacional Do Ministério Público Doutor Oswaldo Dabuquerque Na pessoa de quem Saúdo também os demais conselheiros presentes Excelentíssimo senhor Presidente do Conselho Nacional Dos Corregedores Gerais Do Ministério Público dos Estados e da União Doutor Cláudio Wolfhager Na pessoa de quem Saúdo os queridos amigos Corregedores Presentes virtualmente Excelentíssima senhora Doutora Maria Cristina Palhares Dos Anjos Telecheia Nossa ilustre decana Do Colégio de Procuradores de Justiça Do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Em cuja pessoa Cumprimentos integrantes do órgão especial Os membros da instituição Magistrados E as demais autoridades do poder Judiciário, Executivo e Legislativo E excelentíssimo senhor Corregedor-Geral eleito Doutor Ricardo Ribeiro Martins Assessores, servidores Amigos do Ministério Público Minhas senhoras e meus senhores Nossa instituição Se encontra mais uma vez Num rito de passagem Como determina a constituição Ao estabelecer a alternância no poder Em mandatos temporários Ser Corregedora-Geral Do Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Foi um privilégio Este período de quatro anos Se situa entre os mais gratificantes Da minha trajetória De 31 anos Como membro do Ministério Público Fluminense Tenho dito Que a causa do Ministério Público É a causa da Corregedoria-Geral Órgão encarregado Da vigilância e orientação Dos promotores E procuradores de justiça E para tanto Deve manter uma estrutura eficiente Para fazer frente A atribuição que lhe incumbe Na defesa dos interesses sociais Individuais e indisponíveis E quando necessário Exercer o poder disciplinar Na minha gestão Procurei seguir preponderantemente Uma política de prevenção E orientação Através de sistemas De controle interno De avaliações de membros Órgãos e funções E de consensualidade Com esse objetivo Que foi disciplinar Acordo de não percepção disciplinar Através da portaria Da Corregedoria CGMP 91 De 2020 Possibilitando resposta Mais célere Para os desvios De condutas De baixa lesividade Garantindo maior eficiência E desburocratização Grande resolutividade Dos conflitos E a realização De eficiente gestão Orçamentária A qual abrange O custo operacional De comissões processantes Para a condução Dos procedimentos disciplinares No âmbito do Ministério Público Desde sua implementação Em julho de 2019 Foram celebrados Dezesseis acordos De não perseguição disciplinar Doze dos quais Já cumpridos E arquivados Além disso Foram realizados Aproximadamente Novecentas Correições ordinárias E cento e setenta e quatro Inspeções Em procuradorias Com avaliação Qualitativa Do trabalho Dos membros Havendo ainda Cinquenta e seis Em curso E cento e sessenta e cinco Agendadas Para o segundo semestre Foram instaurados Cerca de quarenta PADs E realizado O acompanhamento Dos quarenta e sete Novos promotores No estágio confirmatório Restando ainda Dezenove vitaliciamentos A irrupção Da pandemia Da covid-19 No início do ano De 2020 Nos trouxe Grandes desafios Mas a ajuda De avanços Tecnológicos E o forte empenho Pessoal De todos Membros E servidores A congedoria Geral Conseguiu fazer As adequações Necessárias Nos calendários E dar continuidade Às atividades Disciplinar E correcional No esforço Simultâneo De olhar para o membro E cuidar Da prestação Da tutela Do interesse público Na busca Da preservação Dos interesses Institucionais Atualmente O avanço Da vacinação E a diminuição Do contágio Permitem Um retorno Gradual Às atividades Presenciais Sendo certo Que a possibilidade De trabalho Híbrido Não vai invalidar A premência De um membro Do Ministério Público Residir na comarca De lotação Nem o seu comparecimento Ao órgão institucional Mantendo O essencial Acesso Direto Ao público Oportuno Mencionar A edição Do regimento Interno Mediante A compilação Das normas Que regem A atividade Da Corregedoria Geral Do Ministério Público Do Estado Do Rio de Janeiro Afim de dar Ampa Publicidade Aos membros Da instituição E demais interessados Tive a grata Oportunidade De presidir O Conselho Nacional Dos Corregedores Gerais Do Ministério Público Dos Estados E da União Onde travei Fecundo diálogo Com representantes Dos diversos ramos E unidades Do Ministério Público Brasileiro Invocando Cora Coralina Posso dizer Que Ajuntei Todas as pedras Que vieram Sobre mim Levantei Uma escada Muito alta E no alto Subi Minha trajetória Se deu Quebrando pedras E plantando flores Mantive a fé No Ministério Público Confiante Deixo a Corregedoria Geral Do Ministério Público Que segue Altaneira Sob as mãos Aves Do novo Corregedor Geral Ricardo Ribeiro Martins Receba Vossa Excelência Os melhores Votos De pleno Sucesso E de amplas Realizações Em suas Novas Atribuições As sub-corregedoras Que nos assistem Agradecimentos Agradecimentos e Eduardo Gussin, fica o meu agradecimento. Um agradecimento no nível mais profundo, segundo o Tratado de Gratidão de São Tomás de Aquino. Quando é criada uma verdadeira obrigação perante o outro. É nesse sentido que eu quero dizer o meu muito obrigado. De improviso, eu ia aproveitar a ocasião para passar ao doutor Ricardo a minha insígnia do Conselho Nacional de Corregedores Gerais. Mas a convide do homenageado impediu essa transmissão, que não vai faltar oportunidade, doutor Ricardo. Obrigada a todos. A doutora Maria Cristina Palhares dos Anjos Telecheia, nossa decana, fará a saudação ao empossado em nome do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Mas antes de passar a palavra para a doutora Maria Cristina Telecheia, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial pela ter aceitado essa missão num prazo exíguo. A doutora Telecheia está com inúmeras atribuições no Ministério Público, inclusive uma muito especial, que é a presidência da comissão do nosso concurso. Então, ela ter aceitado esse convite para nós foi um motivo de muita alegria e muita honra. Então, portanto, doutora Maria Cristina, eu passo a palavra para a vossa excelência. Muito obrigada, senhor procurador-geral de Justiça. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, na pessoa de quem saúdo todas as autoridades presentes. Excelentíssima senhora doutora Luciana Sava Silveira, procurador-geral de Justiça, que deixa a Corregedoria-Geral. Excelentíssimo senhor doutor Ricardo Ribeiro Martins, procurador de Justiça, corregedor-geral eleito para o Bienio 2022-2024, hoje em Poçado. Queridos integrantes do órgão especial, colegas, procuradores e promotores de Justiça, servidores do Ministério Público, senhoras e senhores. Esta sessão solene marca a posse do excelentíssimo Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, eleito para o Bienio 2022-2024, doutor Ricardo Ribeiro Martins. Reitero inicialmente minhas homenagens à doutora Luciana Sava Silveira e sua equipe, que hoje encerram dois vitoriosos mandatos de trabalho árduo e profícuo, deixando na instituição as marcas de equilíbrio e correção com reconhecida liderança local e nacional. Relevante e indispensável a missão reservada à Corregedoria-Geral, no impostergável papel de orientar e de fiscalizar, de conhecer e incentivar as boas práticas, de difundir recomendações aplicáveis ao exercício da atividade fim, mas também de recomendar a responsabilização funcional nas hipóteses em que esta se justificar. Responsável pela formação dos novos promotores de justiça, a Corregedoria-Geral supervisiona também, tecnicamente, os mais experientes, para que a unidade institucional ganhe concretude e se materialize a partir da eficiência e da eficácia de nossa atuação. Unidade institucional esta, que há de ter seu conteúdo permanentemente atualizado, para indicar que o Ministério Público é a instituição UNA, que se vincula às teses defendidas por todos os seus membros em cada fase de atuação, porém, sem significar a mitigação das garantias derivadas do devido processo legal, o promotor natural e a independência funcional. Todo período histórico tem seus legados, recebendo-os de gerações passadas e deixando outros para o futuro. Vivemos uma época de relativização incomum dos valores éticos e de fluidez exagerada nas relações interpessoais. Urge, portanto, o realinhamento das condições políticas, sociais, empresariais e escolares capazes de levar adiante o chamado individualismo responsável, marcado por interesses legítimos que admitem o embate e a divergência, mas priorizam o diálogo e o compromisso final da convergência. Este, seguramente, o grande desafio atual e dele somos todos protagonistas. Não há lugar para acomodação nem para o distanciamento. Nosso ofício é por demais estimulante para ceder espaço à desesperança ou à apatia. Da Corredir de Odoria Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, hoje entregue à administração de Ricardo Ribeiro Martins, podemos esperar o exercício responsável do poder, poder que, por vezes, reprime, pune, mas que também acalenta, protege e incentiva. Pessoa de extrema retidão e competência, Ricardo ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 1986 e, ao longo desses 34 anos, exerceu relevantes funções em nossa instituição, entre elas a de coordenador das centrais de inquérito, subcorregidor-geral, subprocurador-geral de assuntos criminais, ocupando, em mais de uma oportunidade, o cargo de procurador-geral de justiça na qualidade de decano eleito do Egrégio Conselho Superior, contribuindo efetivamente para o engrandecimento de nossa instituição. Democrático, determinado, reconhecidamente exemplar no ofício ministerial, a todos ouvindo, a todos respeitando, Ricardo Ribeiro Martins sempre se destacou no contexto da promoção dos direitos sociais, participando de modo eficaz, efetivo e permanente na preservação da ordem jurídica que lhe incube defender. Quem escolhe ser corregidor-geral renuncia ao esconderijo e opta por ir ao encontro dos problemas para conhecê-los, administrá-los, superá-los e evitá-los. É tempo de não nos integrarmos à tentação da comunidade, da comodidade. É tempo de agir, é tempo de sonhar, é tempo de construir e é também tempo de transformar. É de Shakespeare a fala de que há quem diga que todas as noites são de sonhos, mas há também quem garanta que nem todas, só as de verão. No fundo, isso não tem a menor importância. O que interessa mesmo não é a noite em si, são os sonhos. Sonhos que o homem de bem sonha sempre em todos os lugares, em todas as épocas do ano, seja dormindo ou acordado. Pedindo agora desculpas pela quebra de protocolo, parabéns, amigo Ricardo, pela coragem de realizar seus sonhos e obrigada pela generosidade de ofertar ao Ministério Público todos os seus talentos. e que o senhor tem a menor importância e o senhor o senhor o senhor e o senhor o senhor consigno a honrosa presença da Procuradora-Geral de Justiça do Estado Amapá, doutora Ivana Sey, que está ao lado do nosso Corregedor Nacional, doutor Oswaldo. Uma honra tê-la aqui, ex-presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça até recentemente. Ouviremos agora, então, as palavras do doutor Ricardo Ribeiro Martins, Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano Oliveira Matos de Souza, na pessoa de quem cumprimento os ilustres membros do órgão especial do Colégio dos Procuradores, em especial a minha querida amiga e presidente, doutora Maria Cristina, e todas as autoridades e colegas presentes de modo virtual, em especial a presença do doutor Oswaldo de Albuquerque, que muito me honra como Corregedor Nacional do Ministério Público. A presença do doutor Cláudio Wolf Hager, espero ter pronunciado corretamente, presidente do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais. A presença do doutor José Carlos Maldonado de Carvalho, representando o presidente do tribunal, que muito me honra por ser um querido amigo. A presença do doutor Ricardo Rodrigues Cardoso, é Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A doutora Cátia Varela, é Corregedora-Geral da Defensoria Pública e do presidente de nossa associação, doutor Cláudio Henrique da Cruz Viana. Excelentíssima senhora Corregedora-Geral do Ministério Público, doutora Luciana Safa Silveira, na pessoa de quem cumprimento todos os Corregedores presentes, que me deram a honra de suas presenças. Aproveito de me ser, doutora Luciana, para parabenizá-la e a sua equipe pelo trabalho de excelência, que vai marcar de modo indeleve a sua gestão e aumentar ainda mais a minha responsabilidade. Essa solenidade é também o coroamento de seu trabalho nesses quatro anos e por eles a senhora merece todos os parabéns. Muito obrigado mesmo por tudo que a senhora fez para a instituição nesses quatro anos. Não posso iniciar esse breve discurso sem agradecer a todos os responsáveis por esse momento. Felizmente, não tem como fugir do lugar comum. Sou um homem de muita sorte por poder compartilhar esse momento com minha mãe, que nos assiste cheia de saúde e vitalidade nos seus 88 anos. Foi ela que me passou valores e me ensinou a pensar grande, me dando a certeza de que eu não cabia nas estatísticas e que podia muito bem contrariá-las. A minha esposa Cristina e meus enteados Breno e Stephanie. Minha base, meu chão firme e a razão de ser de tudo que eu faço na vida. Minhas tias e tios, primos e primas, em especial a promotora de justiça Roberta Rosa Ribeiro, minha filhada, presente que a família Ribeiro me deu e que tanto me orgulha e que certamente está nos assistindo. Meus amigos de UERJ, hoje magistrados, que faço questão de nominá-los, doutor Paulo Roberto Correia, doutor Francisco Ricardo, doutora Valéria Pachá. Esses amigos ao longo da vida se transformaram em irmãos e compadres e foram muito importantes nessa minha trajetória. Agradeço em especial aos colegas que aceitaram me ajudar nessa empreitada. Doutora Viviane Tavares Henrique, doutor Galdino Augusto Coelho Bordalo, subcorregedores, e os promotores de justiça, Andréia Rodrigues Amin, André Fará, Cláudio Cardoso da Conceição, Daniele Medina Maia, Emiliano Rodrigues Brunet, Leônidas Filippone Farula Júnior, Mariana Luzia de Vasconcelos Ambier e a minha analista processual, Flávia Vasco. Vocês certamente serão fundamentais nessa minha jornada. Por fim, agradeço a todos os amigos que fiz no Ministério Público, os quais não tenho como enumerar sem alongar por horas esse discurso, que como recomendo o bom senso, deve ser curto. Por isso a todos homenageio, através de minhas madrinhas, Cláudia Maria Macedo Perlingeiro dos Santos e Paula Melo Chagas, eternas referências na carreira, na minha carreira, na minha vida. No dia 30 de outubro de 1986, no Palácio das Laranjeiras, dia da minha posse, não podia imaginar, nem no melhor dos meus sonhos, tudo o que o Ministério Público representaria na minha vida. Aqui encontrei minha realização profissional e a oportunidade de, apenas fazendo a minha parte, colaborar para uma sociedade livre, justa e solidária, como preconiza, aliás, o artigo 3º da Constituição Federal. Não sei se consegui fazer como gostaria, mas posso garantir que dei e continuo dando o meu melhor. Vi essa instituição passar pelo grande desafio trazido pelo novo perfil constitucional e pude participar das lutas institucionais pela democratização interna de nossas estruturas, tudo para permitir que os membros do parquê pudessem fazer a sua parte de modo verdadeiramente independente e cumprir com a sua missão constitucional. Fazer a sua parte. É isso que a sociedade espera de cada um de nós, promotores e procuradores. Será que estamos realmente fazendo a nossa parte? Certamente essa foi a pergunta que tirou o som da doutora Luciana e de todos os seus antecessores. Estamos exercendo o protagonismo constitucional pelo qual tantos colegas lutaram em Brasília nos grandes debates e resultaram na Constituição cidadã? A Carta de Brasília, fruto de um acordo celebrado entre a Corredoria Nacional e as Corredorias Gerais dos Estados da União em 2016, reconheceu que as Corredorias são garantias constitucionais fundamentais da sociedade e do indivíduo, voltadas para a avaliação, a orientação e a fiscalização dos órgãos executivos, administrativos e auxiliares do Ministério Público brasileiro. De modo que é relevante que atuem de maneira qualificada para tornar efetivos os compromissos constitucionais do Ministério Público na defesa dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, criando práticas e modelos que possam contribuir para as tão desejadas transformações sociais. Pois é, contribuir para tornar efetivo os compromissos constitucionais. Esse é, com certeza, o grande desafio que me aguarda e a minha equipe. E certamente foi o grande desafio da doutora Luciana, bem como de seus antecessores. Certamente o que nos guiará não é o ânimo expuniente ou perseguente. E muito menos a valorização meramente formal da atuação do membro, através de um superficial controle quantitativo e temporal de sua atuação. Nosso norte será a compreensão das reais necessidades e dificuldades do colega em seu órgão de execução. A vontade de orientar e de fortalecer, principalmente junto àqueles com atividade de predominância extrajudicial, a cultura da proatividade, visando sempre que possível a resolução consensual dos conflitos, de modo a obter a tão desejada resolutividade. Para isso, mostra-se fundamental que o colega seja estimulado a se libertar dos espaços limitados de seu gabinete. É difícil. Não aprendemos na faculdade como fazer. Afinal, somos bachareis em direito, íntimo das leis e doutrinas. E como partes ou custos-leges, sempre fizemos um trabalho de excelência. Mas a verdade é que nos abrimos para a sociedade, que sempre foi nossa parceira, inclusive nossa segurança contra os retrocessos. Vide o que ocorreu nas PECs 37, em 2013, e recentemente na PEC nº 5, em 2021. É essa sociedade que hoje demanda de nós uma atenção que devemos ter como a nossa mais importante missão, principalmente no plano da proteção e da efetivação dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais por meio de boas práticas que contribuam, como já dito antes, para a transformação da realidade social. Sei bem que a expressão, aspas, transformação da realidade social, fecha aspas, soa utópica, ainda mais quando conhecemos a complexidade dos nossos problemas e suas raízes históricas. Mas também sei que é o sonho que nos move. As utopias não podem nos desmobilizar. Ao revés, devem nos empurrar para a busca do sonho. Um dia, lá no século XVII, em nosso país, um ser escravizado achava a sua liberdade utópica. O Homem na Lua era coisa de revista de ficção científica. E até pouco tempo atrás, a igualdade entre homens e mulheres, o divórcio e o casamento entre pessoas do mesmo sexo eram tidos como aberrantes. E o racismo nem mesmo era uma pauta a ser considerada. É a utopia que transforma o mundo. Nesses meus quase 34 anos de instituição, testemunhei muitas iniciativas sonhadoras e transformadoras. De vidas. Colegas que, fazendo a sua parte e sem medo de sonhar, mudaram destinos. Nosso Ministério Público, pelos seus arguerridos membros, muito já fez pela sociedade fluminense. Mas as demandas não param e sempre o podemos mais. E a Constituição Federal nos deu os instrumentos para tanto. Não vou discorrer aqui sobre o que cada procurador e promotor pode fazer no seu órgão de execução. Não é a ocasião. Vou apenas falar de um sonho simples e plenamente alcançável. O de que cada um faça a sua parte. Vamos transformar a sociedade fluminense? Não sei. Mas quero ter a certeza que tentamos. E é isso que a sociedade espera de nós. Muito obrigado a todos e que Deus me ajude nessa jornada. Estamos caminhando para o final da nossa solenidade. Mas não poderia deixar de dizer algumas palavras. Primeiro, parabenizar o trabalho da doutora Luciana Safa Silveira. Acompanhei boa parte desse trabalho enquanto procurador-geral, mas como promotor de justiça. Sou testemunha da sua competência, dedicação, desse novo olhar que ela trouxe à Corregedoria Geral. E tenho certeza, doutora Luciana, que a senhora iniciou um trabalho extremamente relevante para a nossa instituição, para o trabalho da Corregedoria, que é, de fato, um importantíssimo órgão da administração superior. Além da sua liderança nacional, por ter alcançado o cargo de presidente do Colégio de Corregedores. Então, fica aqui o registro de reconhecimento do belo trabalho que desempenhou e os agradecimentos pela dedicação à nossa instituição no período em que esteve à frente da Corregedoria Geral do Ministério Público. Também não poderia deixar aqui de cumprimentar, parabenizar o meu amigo Ricardo Martins pela eleição, por essa posse. Todos aqui, muitos acompanham e conhecem o trabalho do doutor Ricardo Martins. Eu tenho certeza, doutor Ricardo, que a instituição estará muito bem representada por vossa excelência na Corregedoria Geral. Eu aqui pensava em algumas passagens que vivemos na instituição e lembrei, e o senhor me permita, mas era, na verdade, uma brincadeira que fazíamos há 20, ou fazemos há 20, 25 anos em relação aos prazos dos inquéritos policiais. E sabendo que isso é uma brincadeira nossa, mas num tom de crítica. E hoje, doutor Ricardo, nós temos a oportunidade de fazer mudar esse cenário, de fazer acontecer. Isso é um momento muito especial na sua carreira e na minha também, em poder estar ao seu lado na Administração Superior do Ministério Público. Eu estou absolutamente convicto, e ouvindo as suas palavras, a da doutora Luciana, a doutora Telecheia, em reforçar o princípio da unidade, por exemplo. Muitos aqui que nos acompanham sabem das dificuldades que enfrentamos em relação à harmonização da independência funcional com a unidade. Ontem, nós já publicamos uma minuta para debate com os membros da instituição sobre uma regulamentação, melhor dizendo, da unidade, para que a gente possa atuar de forma mais orgânica, estruturada, estratégica, e não através de ilhas. E é um movimento que o próprio judiciário já tem feito, através da valorização dos precedentes, uniformização de jurisprudência. Então, é o caminho da segurança jurídica. E a corrigedoria, com o papel tradicional de fiscalização do trabalho, tem também esse trabalho, e aí aproveito para elogiar também esse olhar do nosso corrigedor nacional, que tem essa visão também, de fazer um trabalho de orientação, de monitoramento, de somar esforços nessas iniciativas que tendem a aprimorar o trabalho do Ministério Público. Da racionalização da nossa atuação, da unidade e de outros tantos valores e projetos que podemos implementar juntos para fortalecimento da instituição e que quem ganha com isso, não há dúvida nenhuma, é a sociedade. E isso, doutor Ricardo, eu acredito muito que fará com que consigamos aplicar essa máxima de cada um fazendo a sua parte, fazendo a sua parte naquilo que efetivamente deve ser feito, usando todos os nossos recursos disponíveis. Hoje enfrentamos dificuldades, todos acompanham, nós vivemos um regime de recuperação fiscal, o desembargador Maldonado, que está aí, está na administração, todos sabem das dificuldades que isso representa. Então, uma gestão moderna, um olhar da instituição que privilegia a eficiência é fundamental, tanto para as entregas que o Ministério Público deve fazer, o resultado que a sociedade deseja, como também para a nossa satisfação pessoal de poder contribuir, de fazer a nossa parte, pegando a sua fala. Então, não querendo me alongar, agradecendo as honrosas presenças de todos que puderam estar conosco nesta manhã, parabenizando a doutora Luciana, que nos deixa na Corregedoria, desejando sucesso nas suas novas jornadas, doutora Luciana, que certamente virão, tem muito a contribuir ainda com o Ministério Público do Rio de Janeiro e com o Ministério Público brasileiro. Quero também aqui desejar, do fundo do coração, com a imensa esperança de que fará um trabalho brilhante à frente da Corregedoria Geral, o sucesso, desejar muito sucesso ao doutor Ricardo Martins, com toda a sua experiência de procurador, promotor, procurador de justiça e professor também, conhecendo as várias gerações da nossa instituição, certamente contribuirá para o engrandecimento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Com essas palavras, portanto, declaro encerrada a sessão solene de posse do Corregedor Geral do Ministério Público, doutor Ricardo Ribeiro Martins, sessão solene do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. E solicito, antes de efetivamente encerrar, que permaneçam na sessão o Impossado e os demais membros do órgão especial, para que possamos fazer a foto oficial. Muito obrigado a todos e a todas e tenham um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.